Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Salmo Responsorial que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 25º domingo do tempo comum do ano A. Aqui no nosso canal já foi disponível já a primeira leitura deste domingo. E hoje nós estamos disponibilizando o Salmo Responsorial, que é de número 144 ou 145, dependendo da sua tradução. O Salmo diz assim para nós. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. E ninguém pode medir sua grandeza. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência e é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. É justo o Senhor em seus caminhos. Jesus é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui dentro de um Salmo de profunda confiança. E é claro que eu sei que você que está chegando aqui ao canal, você também quer compreender muito bem qual a ligação deste Salmo com a primeira leitura. Deixa eu dar só uma pista importante para os salmistas. Você que vai cantar o Salmo, que vai recitar o Salmo, que vai ler o Salmo na Santa Missa, você precisa estar muito bem inteirado na primeira leitura. E também muito consciente do que esse Salmo tem a ver com a primeira leitura. Vamos só fazer uma rápida revisão. Na primeira leitura nós percebemos que era falado de um Deus que estava próximo ao povo. No vídeo, eu deixei muito claro para vocês, pelo menos é assim que eu espero que tenha ficado, eu falava um pouco da dinâmica do exílio babilônico. Um povo que achava que Deus estava longe, que Deus estava distante, que Deus não os escutava e por aí ia. E aí o que acontece? Naquele contexto, diante de um povo achar que Deus os abandonou, que Deus os deixou, que Deus isso e que Deus aquilo, aparece-nos de modo agora muito claro o salmista dizendo assim, que o Senhor está perto de quem o invoca. Assim como o profeta Isaías colocava para aquele povo, quando ele dizia, olha, saiba que buscai o Senhor enquanto ele pode ser achado, ou seja, Deus está aqui, busquem ele, invoquem ele. E o salmista diz a mesma coisa, aquele que invoca, Deus está perto dele. Amados irmãos e irmãs, essa é a certeza do nosso coração. Nós temos um Deus que nos escuta, um Deus que ouve as nossas orações, que ouve as nossas preces. Embora, talvez, a gente tenha um querer nosso, nós tenhamos uma vontade própria nossa, nós começamos, talvez, a achar que, no final das contas, Deus tem que fazer a nossa vontade, no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer e por aí vai, mas, no final de tudo, Deus faz exatamente o oposto. Ele faz aquilo que é o melhor para nós. E aí, esse salmo, ele traz essa visão de confiança, né? Quando eu invoco, Deus está perto. E se você observar bem, todo salmo vai nesse mesmo contexto. E aí eu quero, exatamente, focar agora na estofre número 3, que diz assim, É justo o Senhor em seus caminhos. Ou seja, aquilo que Deus deseja que a gente faça, aquilo que Ele projeta para nós, Ele é justo. Ele escolhe o que é o melhor. Ele é santo em toda obra que faz. Ou seja, Deus nunca faz algo ruim. Mesmo que, às vezes, a nossa falta de fé, a nossa fraqueza, as nossas dúvidas, a nossa incredulidade, leve-nos a achar que, talvez, parece que Deus não fez o melhor. Mas Deus sempre faz o melhor. E aqui diz, Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Ou seja, é preciso invocar ao Senhor de modo leal. Sendo fiel de minha parte. Em outras palavras, eu faço a minha parte, Deus faz a parte dEle. Eu sou leal, eu sou fiel a Deus, e Ele também, de fato, escutará as minhas orações. Espero que vocês tenham gostado deste salmo responsorial, deste estudo. Só quero só fazer um último lembrete. Nessa semana, já estou avisando nos outros vídeos, tenho que avisar aqui também. Estou abrindo, mais uma vez, uma promoção para o curso Evangelho de Mateus, versículo por versículo. Para quem não sabe, eu tenho um curso completo sobre o Evangelho de Mateus. Ele já tem mais de 60 aulas gravadas. E, para você ter acesso a este curso, basta você se inscrever aqui nele, com o link de inscrição que está aqui, no início da descrição deste vídeo. O curso, que custa R$350, ele está agora por R$270. Você pode dividir no seu cartão em... Ou melhor, R$280, se eu não estou enganado. Você pode dividir em seu cartão, dividir nele até em 12 vezes, e você vai ter acesso para sempre, viu? Então, caso não tenha tempo agora, você pode comprar o curso, e depois acessar quando você quiser. Vale muito a pena, e de toda forma, você também vai estar ajudando a esse trabalho da evangelização aqui. Então, pense aí com carinho, tá bom? E lembrando, caso você não goste do curso, até sete dias depois da compra, você pode pedir reembolso, tá certo? Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!